Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar a vocês como dar print, fazer o print do seu PC ou no notebook, ok? De uma forma muito simples, descomplicada. Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu gostei aí, faça o seu comentário e ative o sininho de notificações aí para ajudar o canal, ok? E vamos direto para o assunto, eu vou estar indo para o início do meu PC, porque eu preciso estar mostrando o teclado virtual, talvez você tenha um pouco de dúvida, vai aqui na pesquisa mesmo, tem outras formas, mas essa é a mais simples, digita TE, teclado virtual e eu vou estar mostrando porque a tecla, que é uma das teclas que nós vamos usar no seu teclado nesse local do SHIFT aqui, pode ter uma seta, então é a mesma coisa, nós vamos usar a tecla Windows, SHIFT e também a letra S, entendeu? Windows, SHIFT e a letra S, ok? Então vamos lá, vamos para o início do meu canal aqui, porque eu vou mostrar de uma forma bem legal para você entender, você então, você clica aqui, Windows, SHIFT e o S, vai aparecer na parte superior da sua tela aí esses quadrados, aqui você, se clicar aqui com o mouse esquerdo, você vai fechar, claro, aqui você vai iniciar a captura da tela inteira, e aqui a janela, você escolhe a forma que você quiser, eu vou escolher a forma livre e aqui também pode ser a captura também retangular, mas aqui eu vou escolher a forma livre, porque é a mais interessante que eu acho, você clicou com o lado esquerdo do mouse, você vai para o local que você quer, como é uma forma livre, então eu posso usar um desenho, por exemplo, você clica no lado esquerdo do seu mouse e segura, quando você completou o que você quer dar o print, você só solta, aí foi para a área de transferência do seu PC, o que que você faz? você vai no editor que você usa aí, o PowerPoint, eu vou usar aqui o Page, também eu poderia digitar aqui na pesquisa PA, porque Page é PA, aí já aparece, você clica em cima, que é a forma mais fácil, qualquer um outro editor vai ser a mesma coisa, você digita a tecla Ctrl e V, aquilo que você escolheu para dar um print que foi para a área de transferência do seu PC, está aqui, você vai lá, salvar, fazer o que você quiser, editar, eu como eu não vou usar, eu já vou fechar, é isso aí, o tutorial só é isso, volta de novo para o começo, se você teve uma pequena dúvida, se você clicou para fechar, vai perguntar, vai salvar ou não, claro eu não vou salvar, e é só isso aí mesmo o tutorial, um abraço a você, conto com você, se não entendeu legal, volta para o começo do vídeo, que isso aqui tá descomplicado demais, ok? Valeu, um abraço, tudo de bom, fique com Deus!